Aí pessoal, essa é a receita de hoje que nós vamos apresentar para vocês. É um Pailar com Fettuccine ao molho pecorino. Maravilhoso. E aí galera, vamos aprender? Pedro, então vamos pegar o filé mignon agora e nós vamos, é uma peça de 150 gramas, um medalhão de um dedo e meio mais ou menos e aí nós vamos bater ele para ficar bem fininho, certo? Certo, certinho. Então Pedro, enquanto isso que eu vou fazendo esse, você já põe o creme de leite aqui para ir aquecendo, ó. Pode ir aquecendo o creme de leite para nós fazer o molho, para adiantar. Aí Pedro, para estar aquecendo, põe a manteiga também aqui um pouquinho. Pode ir aquecendo. Pode ir aquecendo a manteiga também, só um cubinho pequeno, Pedro. Dissolve um pouquinho, você pode devolver ela para. Olha, Pedro. Isso aí ficou grande, hein? Fica assim, ó. Bem fininho. Ainda vou querer um pouquinho mais fino. Agora nós vamos salgar ela, né? Põe um pouco de sal. Como a carne é mais fina, não podemos exagerar no sal, certo? Um pouquinho de pimenta, que eu adoro, pouca coisa também, porque ela é bem fininha. E aqui no molho a gente vai colocar algum tempero ou não vai precisar? Aí Pedro, você vai colocar um pouco do sal. Vou dar um calor a mais aqui na minha frigideira, porque eu quero ela mais quente um pouco, para a carne já selar rápido. Aí o molho, aí agora aqui, ó, você já pode estar ralando. Você põe sal já que eu pedi. Já coloquei, hein? Agora você rala um pouquinho do pecorino, que é um queijo de cabra delicioso, que ele dilui bem também no creme. Isso aí. Agora, vamos entrar com o bife. E aí a gente vai só selar ele, né? Porque senão ele vai ficar muito seco. É. Agora, Pedro, é só dar uma selada de um lado. Daqui a pouco nós viramos ele. Rala mais um pouquinho de queijo. Já está no aquecimento aqui, né? Mais um pouco. E agora, eu vou virar já o pailard e o filé. Ó. É isso. Esse é o ponto, Pedro, ideal. O ideal de você saber da redução do molho, é você ver que não... Você viu? Você passa o dedo e ele não escorre da... Vou mostrar. Ó, o pailard já está pronto, ó. O bichinho já está pronto. De fão, né? Olha, coisa linda. Aí, Pedro, agora nós vamos colocar a massa. A gente ir no molho. Ó, Pedro. O importante é untar bem a massa com o molho. Agora, nós vamos untar o prato, ó. Ó, ideal. Vou finalizar mais um pouquinho de queijo, Pedro, ó. Tá pronto aqui o nosso prato. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Então, ó. É o pailard com fetuccine. O molhinho simples de fazer, que é só creme de leite. E o pecorino, que vai junto. Você viu que é simples de tudo. Um pouquinho de sal só e tá feito. Um prato especial. Bem rápido. Só o nome que é difícil, né? É. Esse nome aí, mas... Mas nós vamos falando devagar dele. Aí, Pedro, esse prato aqui, ó. Essa carne tem lá na minha loja lá. A gente faz pra vocês na hora. E ele é o filé-meão. É só você pedir o pailar. A gente já faz o corte lá pra vocês experimentarem. E tem a massa também lá na loja. Massa fresca. Tem todos os ingredientes que você precisa. Então, a loja fica na Avenida Brazola e Acosta 2090. Estamos lá esperando vocês. E na loja 2, no Recreio dos Acácias, no Poço Martinez, nós também temos o corte do filé-meão e as massas frescas. Lembrando que nós estamos de segunda a sábado, das oito da manhã até as sete e meia da noite. E de domingo e feriado, das oito da manhã até uma e meia da tarde. É isso aí, Pedrão. É isso aí. Vamos experimentar agora? Vamos experimentar a parte boa agora? Vamos, tem que ir, né? Vamos ver como ficou o prato aí. Quero que você experimente aí. Depois eu faço a minha parte. Dá licença aqui, que é a única parte que eu gosto. Não, rapaz. Eu não sei como você conseguiu segurar até agora, Pedro. Eu não sei, eu não sei como você conseguiu. Você deve ter ficado doente agora. Nossa, como delícia, muito bom. Ó. Muito bom. Macarrão bem no ponto, o molho não ficou forte, ficou bem levinho. Muito rápido, muito fácil de fazer. O filé ficou maravilhoso, no ponto certo, suculeto, muito bom. Ô, Pedro, até que nós estamos dando uma dupla legal, hein? Tá, até que dá, né? Nós apanha pra churro, mas nós, às vezes, quando nós acertamos... Dá um trampinho, mas vai fazer o quê? Isso aí. E aí E aí